Hello everyone! Você sabe usar as frases com if I did, I would? Quando queremos falar de uma situação imaginária, usamos if mais verbo no passado, junto com would mais verbo. Então, vamos ver alguns exemplos? Listen and repeat. Se eu estudasse, eu passaria. If I studied, I would pass. O que você faria se ganhasse um milhão de dólares? What would you do if you won a million dollars? What would you do if you won a million dollars? Se houvesse uma eleição amanhã, em quem você votaria? If there was an election tomorrow, who would you vote for? If there was an election tomorrow, who would you vote for? Very good! Excellent! Faça agora uma frase com if I did, I would nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram, Facebook e procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, focadas em conversação, personalizadas e a preços acessíveis, basta entrar em contato com a gente e marque uma aula experimental gratuita. Fica aqui um grande abraço and see you next class! E aí E aí E aí E aí E aí